Já raiou a alvorada Vou de frente ao vento norte, a minha fé é que me rege Este sonho de menino que na minha ideia trago Faz de mim um peregrino, espera por mim Santiago Este sonho de menino que na minha ideia trago Faz de mim um peregrino, espera por mim Santiago Santiago é o destino que dentro do peito trago Sonho desde pequenino caminhar a Santiago Santiago é o destino que dentro do peito trago Sonho desde pequenino caminhar a Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de Santiago Pisando as ervas do chão e as pedras da calçada No bater do coração, sentirei cada passada Sentirei cheiro de trigo espalhado no horizonte Terei um abraço amigo do outro lado da ponte Hei de juntar os meus passos aos dos outros peregrinos Entre beijos e abraços se fortalecem destinos Hei de juntar os meus passos aos dos outros peregrinos Entre beijos e abraços se fortalecem destinos Santiago é o destino que dentro do peito trago Sonho desde pequenino caminhar a Santiago Santiago é o destino que dentro do peito trago Sonho desde pequenino caminhar a Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de Santiago E já no fim do caminho A entrada da catedral Hei de dizer ao Santinho Eu venho de Portugal E já no fim do caminho A entrada da catedral Hei de dizer ao Santinho Eu venho de Portugal Santiago é o destino que dentro do peito trago Sonho desde pequenino caminhar a Santiago Santiago é o destino que dentro do peito trago Sonho desde pequenino caminhar a Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de 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 Santiago